Olha essa berinjela fritinha, técnica especial do restaurante taiwanês Mapum, restaurante chiquérrimo aqui de São Paulo, que a gente reproduziu. Pelo amor de Deus, gente! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tia, querida! E hoje eu trouxe minha namorada Juliana pra cozinhar com a gente! E eu trouxe a Gisele! E você tem que ajudar? Gisele não faz nada! Oi, querida! E hoje eu trouxe a Juliana aqui, gente, pra ela me ajudar com a fritura, porque eu não sou mulher de fazer fritura, gente, eu tenho muita dificuldade de fazer fritura. Mas a gente veio fazer uma berinjelinha de um restaurante que tem aqui em São Paulo, que é um restaurante taiwanês, que chama Mapu, que a gente gosta muito, né? É um negócio de louco. E aí eles fazem uma berinjelinha frita, que a Juliana me apresentou, que é maravilhosa. E aí eles liberaram a receita na internet, no dia das mães. E aí a gente falou assim, vamos fazer? Vamos tentar fazer? Já começou meio errado, porque a gente já armou a berinjela, né? Era pra comprar a berinjela japonesa, a gente comprou a berinjela normal. Mas pra ficar um pouquinho mais acessível aí pra você dona de casa, a gente vai torcer pra dar certo. A gente veio aqui no Mapu pra provar a berinjelinha. A receita da berinjelinha é da mãe do chefe do dono aqui do Mapu, do Ilho, e ela não passava essa receita por nada. Daí no dia das mães, eles fizeram uma matéria, que eu vou deixar na descrição, e compartilharam a receitinha. E aí a gente teve essa oportunidade de testar em casa. Olha, gente, essa é a original. É ela, reprodução da berinjela. A cor é diferente. E aí? Porra. É a nossa também parecida. É, mas também se será que a gente conseguiu fazer em casa, não deixa nada a desejar. Ficou? Então, perfeito é ponto. É muito bom. E para fazer essa maravilhosa berinjelinha do Mapu, você vai precisar de berinjelas. Amigo de milho. Farinha de trigo. Alvilho, que a gente não sabe qual que é. Tem o doce e o azedo. Para berinjelinha é só isso. Mas para fazer um molhinho também, que vai um molhinho gostoso, você vai precisar de missou. Shoyu. E açúcar. Segunda receita que a gente viu, eu vou deixar o link na descrição da receita certinha. A gente precisa cortar as berinjelas na diagonal. Eu não entendi. A Juliana falou que entendeu. Era um semi-quadradinho. Você corta? Corta. Vou tentar respeitar o diâmetro do que a gente tem de referência. E aí depois a gente pega esse e corta em quatro. Corta em quatro para ver que eu fico. Vamos ver. É que em quatro vai ficar grande. Era assim, lembra? É. Era bem assim. É. É isso mesmo. É? É isso mesmo, Regina. Acho que é para dar essa impressão triangular. Vai dar bastante, hein? Vai. Então nota cabeça que isso aqui vai render. Já peguei prática aqui, hein? O senhor Mapu talvez não aprovaria. Não, a senhora Mapu. A senhora Mapu, mãe do Mapu. A gente vai comer mesmo. É mesmo. Esse empanamento, ele é diferente. Faz uma mistura com as farinhas, todos que é um amido de milho, polvilho e a farinha. Uma mistura seca. Aí molha a berinjela e aí empana na farinha seca. Então a farinha seca vai grudar na berinjela úmida. Se inscreve no canal. As berin tomando banho. E essa foi a menor berinjela. Como rende? Vai render. Tipo, essa daqui vai dar o dobro. Será que faz inteira? E o que você acha da gente fazer só essa porção aqui pra testar? A gente decidiu fazer só com uma berinjela menorzinha pra testar. Aí em outro recipiente, a gente vai misturar as farinhas. Que é a mesma medida de farinha de trigo. Polvilho, que lá não especifica, viu? Ô senhora Mapu, escondeu o jogo aí pra nós, hein? E amido de milho. A gente acha que é o dobro... Da onde que a gente tirou que é o dobro? Então, eu vou pesquisando de ser o doce. Porque um tem mais elasticidade e o outro tem menos. Eu não cheguei ainda na parte da elasticidade. Levando em consideração que a gente usa o polvilho azedo pra dar aquela elasticidade no pão de queijo. Mas não é o doce que dá isso? Não, porque o azedo ele tem mais fermentação. Acho que é isso que dá um... A gente tem que pesquisar. O polvilho doce passa apenas pelo processo de secagem e moagem. Enquanto o azedo passa por um processo de fermentação. O polvilho doce confere elasticidade aos pratos. Funcionando como uma espécie de cola que dá liga aos demais ingredientes. Por isso ele é indicado para preparos de biscoitos, tapiocas e pães que necessitam de uma textura mais cremosa. Então é o azedo. É o azedo. É o azedo, pessoal. E agora a gente já sabe as diferenças do doce. Elasticidade, azedo, cresce. Bom, então a gente vai misturar as farinhas. E aí na receita original do link, fala 80 gramas de cada. A gente tem balança? A gente não tem balança. Tem burpes... Quantos burpes aqui? Dois burpes. Eu chutaria que isso aí tem... 50 ml. Meia xícara de cada, gente. Eu vou usar essa xícarinha universal e vou medir metade dela. E vamos que vamos. Dois dedinhos. Um dedo ou dois dedos? Então dois dedos aqui, ó, gente. De amigo de milho. Dois dedos. De polvilho azedo. Dois dedos. De farinha de trigo. Mesma quantidade. Aí agora, segundo link lá que a gente viu, mistura tudo com um fuê até ficar bem almoxinho. Ainda tava pensando aqui que é melhor já tá com óleo quente, pra quando a berinjela sair do empanamento, já entrar direto no óleo, não ficar muito tempo descansando. Fico com medo da crostinha ficar mais borrachuda, não sei. Aí vamos já esquentar o óleo antes. Nina, daí eu tava pensando um pouquinho mais, pensei que a gente tinha que ter começado tendo molho antes. Daí, inclusive lá no link eles começam tendo molho. Então assim, vamos fazer o molho agora. O molho é 30 gramas de shoyu, 30 gramas de miso e 30 gramas de açúcar. O que que é 30 gramas, né, pessoal? Não sei. Então eu vou de duas colheres... E três colheres de sopa de açúcar. Aí, segundo lá o link, eu vou dissolver isso daqui. Eu não sei se foi muito miso, gente. Talvez tenha sido muito miso. Mas vamos nessa. E a ideia é só dar uma dissolvida em todo mundo. Misturar bonitinho. Será que o fuê aqui fazia o melhor trabalho? Falou que assim que começar a ferver, já pode desligar e tá pronto. É mais pra... Tá bem parecido o gosto. Tá. É mais pra diluir o açúcar mesmo. Então eu vou desligar. E o molhinho é esse. Que bonito o molhinho. Agora a gente vai colocar o óleo pra esquentar. Dá um joinha no vídeo, querida. Olha, gente. Daí, lava a berinjela. Dá uma lavadinha. Dá uma escorrida. Ela precisa absorver a farinha. Dá uma escorrida. E já empana aqui na farinha. Sem sal, sem nada. Sem nada. Não sei. Aí tira o excesso de farinha com a mão, segundo a receita lá. O olhinho já tá quentinho. Já tá esquentando. É realmente bem importante ela tá molhadinha. Se pudesse sempre tá molhadinha. É, mas o do macu, a casquinha fica sem mesmo. É mais difícil, né? A casquinha meio que não adere, parece. Ai, herança. Como é que é o truque de ver se tá quente? Então, quando você coloca um pauzinho no óleo, assim, e ele dá uma borbulhadinha, mostra que o óleo tá quente. Parece um gisque. Nossa, bem empanadinha. Que gostoso. Tá vendo? E aí, pessoal, segundo o texto lá é de dois a três minutos aqui no óleo. Quanto mais eu colocar mais perde a temperatura do óleo. Entendi. Então, eu vou testar a primeira. Tá. Vou virar com o rachizinho, mas a crosta tá perfeita. Tá vendo? Criando aquela textura. Tá, tá mesmo. Que delícia! Tá vendo? Tá meio que pururucando, ó. Tá. Que lindo! Pelas farinhas, eu acho que é uma fritura que não fica muito escura. De fato, não fica. Não é uma torra de fritura. Eu acho que é dois a três minutos na fritura. Depende do fogão, depende da quantidade de óleo. É verdade. O fogão deles é industrial, é outro lance, né? É outro lance. Essa é a aparência mesmo da fritura. Já tá bom, pelo ponto que eu tô pegando tá bem crocante. E seco. É muito importante secar a fritura, então quando tira ela aparece bem sequinha, ó. É muito importante, porque as farinhas são muito finas. Não é aquela coisa que você frita e tira tudo de uma vez. É bem minucioso mesmo. Gente, eu estou muito empolgada, porque essa brinjalinha, assim, é de um sabor, de uma delícia, de uma crocância, de uma cremosidade. É crocante por fora, cremoso por dentro. Vamos torcer pra ficar assim. Quero comer! Olha, pessoal, o óleo fica sujo. Realmente, mas o puro creme de sabor. Enquanto a Juliana frita, eu vou já picar uma cebolinha bem picadinha, bem bonitinha. Porque o do Mapu vai muita cebolinha. Eu nem tenho tanta cebolinha aqui, não. Podia ter mais. Estamos na última leva, fritando ali. E ó, gente, deu certinho a quantidade. Pra uma berinjela pequena, aquela proporção de farinha pra emplanar ficou perfeita. Perfeita. Estamos nos últimos momentos. As últimas berinjalinhas estão sendo fritas. Eu mal posso conter minha ansiedade para provar a ciguaria. Você, Juliana? Eu já provei, sem querer. Ai, meu querido! Olha a textura do molho, ó. Olha o molho molhindo. Não, mas olha essa berinjelinha aqui também. Gente do céu, pelo amor de Deus. Agora o molhinho na berinjalinha. Que aqui que tá o tempero, né? Porque você viu que não tinha tempero nenhum. Chega a dar dó até de pôr o molho na berinjalinha tão fritinha. E lá eles colocam numa bisnaguinha, então fica mais fininho o molho. Ele espalha mais. E a gente tá no freestyle. Tá bom, né? Eu põe mais molho. E agora a cebolinha, pelo amor de Deus. Olha essa berinjela fritinha. Técnica especial do restaurante taiwanês Mapum. Restaurante de Kermel aqui de São Paulo, que a gente reproduziu. Pelo amor de Deus, gente. E agora a gente vai provar, gente, pra falar. Nossa. Nossa. Ficou muito parecido. Perfeito. Muito parecido. E eu não era fã de berinjela não, hein? Que isso. Eu não curtia. Nossa, tá muito bom. Mas depois disso, muito bom. Ela foi da muito cragantinha por fora e muito suculenta macia por dentro. Eu achei que super deu certo com essa berinjela. Super. E não precisa de sal, você viu? Não precisa de sal. Só um molho, deu conta. O molho muda o tempero. Nossa, a crostinha fica inacreditável. Obrigada, amor. Nossa. Que legal. Muito boa. Tem pra mim? Na verdade, o nome dela é Gisele Pincher. A Gisele Pincher tem mania de comer comida humana. E depois ela não quer saber de ração. Restrição. É, agora ela tá de restrição alimentar. Tá gostoso ou merda? Cheiroso, né? Sério. Ficou muito bom. Eu não senti diferença nenhuma dessa berinjela pra outra. Eu senti que a casquinha ficou um pouquinho mais grossa. A do Mapu é um pouquinho mais fininha. Eu gosto mais dessa. Nossa, tá perfeito. Ô, ô, senhor Mapu, você me perdoa? Senhora Mapu, senhora me perdoa? Mas eu gostei mais dessa porque foi a gente que fez. Então o vídeo foi esse. Espero que a senhora tenha gostado. Espero que você faça aí na sua casa. Porque, gente, que sabor, que delícia. Muito bom. E é isso. Um beijo, querida. É isso. Um beijo.